GALO GALO Quantas camisas você está levando? Quatro Pra quem? Pra mim mesmo Sou de Minas, viemo de São Paulo Mas marcamos o voo hoje bem cedinho Pra dar tempo de chegar aqui com a loja abrindo Pra mim duas O kit pro meu filho é a bola, né? Tô começado eletricando desde cedo, igual o pai Que cachorro novo uniforme? Muito bonito, gostei Obviamente tá bonito, não tinha jeito de ficar ruim, né? Ficou bonito demais Mais uma vez, né? Ficou lindo mais uma vez